vejam bem pessoal o que aconteceu com essa coluna ferro enfeijou e estufou como fazer para não acontecer isso é muito simples basta deixar dois centímetros e meio no mínimo de cobrimento de cobertura de concreto assim sua coluna sempre vai ficar bem resistente veja essa aqui trincou estufou enfraqueceu a coluna perdeu a qualidade